Epa! Sou cansado, com baixo rendimento e baixa qualidade de tomate, que tem uma curta duração na prateleira, e vejo que todos os meus clientes estão a reclamar e a fugir. Meu amigo, tu nunca ouviu falar das variedades de tomates da cinzenta, como Quilele F1, Chibli F1, Ercole F1? Cinzenta o quê? Cinzenta é uma marca que todos os produtores confiam, pois as variedades de tomates têm atributos fortes, favoráveis para os produtores e para o mercado. A boa qualidade atrativa é a longa duração da prateleira. Faz com que a venda dos produtos seja mais fácil. A venda é tchap-tchap e querem mais. Fala sério! Pois é, são variedades de alto rendimento, com uma longa duração na prateleira e alta tolerância de doenças. Hum! São plantas versáteis, longa janela de colheita lucrativa e o investimento é justificável. Isto é mais mola no bolso. Estás a ver, não é? Está a bater! Meu amigo, se quer ser um bom produtor, progressivo, usa a variedade de tomates da cinzenta, confiados e aprovados nos campos. Do que eu estou à espera? Cinzenta é a parceira certa na produção. Está a ver, não é? Uma escolha inteligente para agricultores inteligentes. Uma escolha inteligente para agricultores inteligentes.